Tudo depende do que a palavra vida significa para você. Tudo depende disso. Se vida para você é só o que vai entre o berço e a sepultura, se só isso é vida, se você é só uma máquina solar, se você é realmente apenas um mamífero evoluído, mas que a sua única continuidade é aquela que pode fazer com que o pó no qual você se tornará depois de alimentar vermes se torne adubo de alguma outra coisa preciosa ou vai ser absorvido pelo processo de vida perene da Terra. O que é vida para você? Para algumas pessoas, vida é isso. É esse interregno. Nada antes, nada depois. É só aqui, é só agora, é só já. Tem outros para os quais são aqueles para quem a existência é do tamanho de lentes ou de telescópios. Esses também têm uma visão muito reduzida do que seja a vida. É o que se vê supremamente bem com o telescópio ou altaneiramente superior com o telescópio, do micro ao macro. Mas isso ainda é reduzir demais. Não importa se o seu telescópio está olhando nas estrelas ou enxergando a partir de Marte. Ainda é um escopo mínimo para o que vida significa. Tem aqueles para os quais vida significa a intensidade com a qual se existe. aquele pessoal que morre como o meu filho Lucas, com 22 anos. Mas você tem aqueles amigos que não têm entendimento espiritual nenhum, que não creem em nada. Eles te amam, você os ama, mas você olha a vida eterna e eles não veem nada para além da lápide do túmulo. E eu me lembro que no dia em que o Lucas partiu, que nós fomos sepultá-lo, um dos meus bons amigos me disse, reclamou do filho dele, que também tinha morrido jovem, e falou do meu, tão jovem, tanta mulher ainda para pegar, meu Deus, tanta boca gostosa para beijar, tanta isso e aquilo para lá lá, tá, 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 e eu fiquei olhando e vendo ele com lágrimas nos olhos. Mas a sublimidade do que ele chamava vida chegava no máximo ali. O santo dos santos é o que está entre as coxas de uma mulher. E era até ali que ele ia. Tem gente que só chama de vida isso, ou até glorifica, diz, não morreu cedo, mas viveu muito. Para quê, né? Se viver só isso, não vai levar nada, isso tudo fica aqui. A Terra agradece o alimento que você serve na sua putrefação, e é só isso. tem aqueles para os quais vida é aquilo que tem a ver com eles, com o que eles conseguem angariar, conseguir adquirir, apalpar, acumular, mostrar, quantificar, de modo que eles se sentem tanto mais vivos quanto mais coisas eles têm para mostrar na Terra os volumes e os volumes. São aqueles seres de volumes. Ai, meu Deus, a vida! Tem gente que acha que viver é conseguir ficar muito tempo aqui na Terra, é o outro lado da história do que morreu logo, mas viveu intensamente. tem aquele pessoal que nunca viveu, que passou pela vida se defendendo da vida, mas que tiveram uma longa existência. Nenhuma vida numa longa, tediosa, fastidiosa, triste e infeliz existência, longa, secular. na sua durabilidade de tristeza e de infelicidade. O que é vida? Tem gente que acha que vida é conseguir ficar sendo lembrado por muito tempo na história, pelo menos durante um tempo. Hoje em dia, isso é impossível. Você morre hoje o mais famoso do mundo. Daqui a uma semana, todo mundo te esqueceu. Daqui a dez anos, ninguém sabe mais nem quem você é, não tem memória. Você vai existir no Google. Mas é só isso. Você pode ser pesquisado, essa é a tua vida eterna, se você é desses que creem assim. Tem aqueles que acham que viver é serem reputados, bem reputados e tratados com aquela dignidade que se dá aos imortais, referência e reverência de imortais. O que é que viver significa para você? Depende. Se salvar é perder ou se perder é salvar, depende do que vida significa para você. Tem aqueles para quem vida significa doar, amar, ter prazer na justiça, na verdade, ter as inclinações na direção do que seja o triunfo da misericórdia sobre o juízo do legalismo, sobre o juízo, aquele juízo que não realiza a justiça, que só trabalha com aversão a mentira ou a tecnicalidade. Tem aqueles para quem vida é não julgar ao mesmo tempo em que é ter discernimento para entender e se defender e se proteger e não se expor diante dos tolos que são bilhões e é um coletivo que não para de crescer, é dos tolos, dos que não se controlam. o evangelho nos ensina que tem aqueles para quem vida significa amar o próximo como a si mesmo, tem aqueles para quem vida significa amar ao próximo como Jesus nos amou, isso implica em dar a vida pelos irmãos e às vezes até pelos adversários, que é um outro nível de maturidade, de entendimento. Portanto, tudo depende do que vida significa para você. para você.